O que estás a fazer, Félix? Meu nome é Gabriel Agreste e irei conseguir o anel da minha esposa nem que seja destruindo sua pequena e inútil vida, Félix. O Shadow Malt não será necessário para isso. Eu sabia que você não era só antioordinário. Bem, agora você sabe que eu posso fazer você desaparecer apenas de salar meus dedos. Você não é capaz! Quer se arriscar, Félix? Félix e a sua mãe.